Dá oi pro Yahoo! Eu já desci, já subi, já entrei, já saí, te procurando. Só se eu podia estar no banheiro, cara. Eu já te procurei em todos os lugares, Henry Castelli. Só faltava você. Eu tô com o meu Wi-Fi aqui, eu não acho. Não tem, não tem. Não tem. Você vai sair em algum risco de samba? Você vai sair em algum risco de samba? Eu já fui duas vezes, Salgueiro e Grande Rio. Este ano? Não. Este ano? Não. Não? Você gosta de samba? Agora não. A gente já ficou mais velho, então a gente gosta... Agora eu gosto só de olhar. Olhar o que exatamente? A escola passar. Ah, só olha a escola passar? Além do seu iPhone? Tô tentando aqui achar uma rede. Cadê a sua mulher? Ainda tá com a mulher? Você ainda tá casado? O que você tem que fazer, Zé? Você ainda tá casado com aquela gostosa da novela? Da novela? Ah, não é da novela. Ah, de repente é outra. Ai, qual que você é casado? Não sei, tem que tá falando. Ah, não é mais com aquela. Eu achava que você era casado com uma que vai ser uma novela. Você parou e já tá com. Você tá demorando alguém. E aí continua a mesma coisa de sempre. É? E a pessoa está onde? A pessoa está onde? Tá em outro lugar? Não. Trabalhando. Turminha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É saudável isso. É. A Bárbara também recebe. É. Vai acabar com esses olhos verdes Que estão quase fechando Mas ainda estão abertos Olha para lá Olha que coisa incrível Animado, gente Olha como ele está animado Essa gracinha Louco para falar com alguém Que eu sou tímido Vai tomar, pode É, vocês vão Então, gente Obrigada, vou seguir Tchau, hein Obrigada, gente